Conseguindo pegar e juntar, combinar investimentos em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e alguns títulos públicos, poxa, não tenho dúvida que tendo essa combinação de investimentos já é um ótimo passo para tu conseguir sair dessa zona de baixíssima rentabilidade e cada vez menor que está tendo na renda fixa. Conseguir migrar para a Bolsa de Valores, que é muito mais que somente ações, de uma forma mais segura e de forma que tu consiga potencializar a tua rentabilidade no longo prazo. Por quê? Porque tu não está indo no oba-oba, tu não está investindo em ações porque estão dizendo que vai subir, tu não está investindo em fundos imobiliários porque, nossa, rende mais do que investimento em renda fixa, mas tu pode ficar 10 anos, 20 anos em queda, tu está indo também com proteções e combinando, calibrando isso da forma correta, tu consegue ter uma maior rentabilidade no longo prazo e manter segurança no teu investimento, manter tranquilidade ao investir. Porque tu não tem ideia de quantas pessoas me procuram porque investem na Bolsa, mas seguindo recomendações, seguindo diquinhas. O fulano falou tal, tem um analista que disse tal, só que elas não dormem à noite, elas não conseguem ficar tranquilas, elas ficam o dia inteiro infurnadas vendo notícias. Elas fazem do investimento um pesadelo. Elas têm dinheiro, mas são mais escravas do seu dinheiro do que o endividado. Essa é a grande verdade. E essa é a grande verdade porque eu quase destruí o meu casamento assim. Eu ficava de férias lendo relatório, lendo notícias, sempre infurnado nisso. E pra mim isso gerou, quase gerou um problema gigantesco, que foi o meu casamento. Entende? Então eu realmente sei como isso funciona. E isso dá muita ansiedade. Quando tu fica seguindo diquinhas e tu não tem um método claro de investimentos, tu tá sempre perdido, ansioso, nervoso, preocupado, porque tu não sabe exatamente a trilha que tu tá seguindo.